Vamos ver a energia da minha cigana pra você. Gente, eu tô tentando não colocar a data aqui no vídeo, no início, pra facilitar, mas... Muita gente tá dizendo que não tá vendo, tá aqui na descrição. Hoje eu vou falar, tá bom, meus amores? Mas vamos tentar daqui pra frente observar a data na descrição. Vocês não estarão sem data definida nunca. A espiritualidade, tua mediunidade. Olha que coisa mais interessante. Ao lado da carta da estrela vem a carta dos ratos. O que significa aqui pra você? Aqui tanto pode falar sobre o lado espiritual ou a energia espiritual que está aí parando próximo a você, negativa. Como pode falar que está vindo uma energia negativa, mas que você vai resolver com o lado positivo da espiritualidade. O lado negativo dessa junção seria você olhar o lado que não existe da espiritualidade. Qual é esse lado? Ah, é o diabo que tá fazendo isso. Ah, é... Tá com aqueles conceitos lacrados, sabe? Fechados dentro da casinha, sem expansão. Pois é. Pode estar chegando alguma coisa aí espiritualmente negativa, mas você estando com tudo bem. Você entendendo sobre espiritualidade, o mínimo que seja, gente, a oração, salmos, vela pro anjo da guarda. Você vai conseguir superar isso numa tranquilidade. O lírio como chicote, meu amor, é uma situação... São situações, tá? Você vai escrever aqui embaixo pra mim qual é a situação que você tá passando. Ou pede agilidade da sua parte pra você sair de algo que não tá bom. Pode ser de uma tristeza profunda, pode ser de um sentimento ruim. Você agindo pra sair de uma situação que não é favorável, de um problema. Você tomando atitude. Se tá pedindo pra você tomar atitude é porque você não tem tomado atitude. Você não tem tomado o réde da coisa, da situação. Você não tem se empenhado em sair dessa situação. Então, pede agilidade da tua parte. De qualquer forma, tá pedindo agilidade da tua parte. Pra uma situação aí complicada, principalmente pra aqueles ansiosos. Coisas assim, de cunho mental, de cunho espiritual. E, inclusive, também essa junção aqui pede pra você tomar atitude através da magia também. Vamos lá, gente, fazer banho. Ó, banho. Não há mal que dure pra sempre. A situação que você tá passando agora não vai durar para sempre. O que importa mesmo de verdade não é o problema e sim a solução. O que importa mesmo de verdade é como você verdadeiramente está. Está por dentro. Busque ajuda médica, meu amor. Ajuda psicológica. Ajuda espiritual. Pra resolução dos seus problemas. Ou de um problema em específico. Porque, às vezes, um único problema tira a gente do eixo. É, um único problema. Às vezes, a gente... Às vezes, é muito grande. Mas, a gente pode estar dando uma dimensão muito maior do que ele é. Tá? Aqui você precisa se reencontrar. Precisa buscar-se. Buscar espiritualidade. Vou falar bem com sinceridade. Tira essa semana pra você cuidar de você. Eu sei que você... Pra muitos aqui que trabalham... Gente, já começa a cuidar de vocês a partir de hoje. Já começa a manipular as energias. Tá? A fazer as orações. A acender vela pro anjo da guarda. Tomar banho. De limpeza energética. Pra afastar as energias negativas. Começa a pensar no seu bem-estar. Bem-estar. Não sinta pena de você. Não sinta dó de você. É horrível quando chega nessa parte de sentir pena de si próprio. Não. Tenha que resolver. Tem que buscar a solução. A espiritualidade tá com você, meu amor. Você não tá só. O que que você precisa finalizar? A primeira carta eu gostei muito. Que é a carta do jardim. E a segunda carta vem a carta do caixão. Falando que você não consegue finalizar uma situação que ocorre com você. Mas que você escuta muito a opinião alheia a respeito disso aqui. Sabe, gente? Tem coisas que acontecem na vida da gente. Que a gente... Não quer dizer que a gente vai... Não quer dizer que a gente vai tomar uma decisão. Tá? E a coisa vai ficar ruim pra gente. Não. Quer dizer que a gente insiste no que deve... No que não deve mais insistir. E simplesmente, às vezes, alguma coisa mudou em você. Em relação a alguém ou em relação a algo. Você não sente mais a mesma coisa. E tudo bem. E tem situações que você precisa finalizar. Mas você não consegue finalizar. Porque você escuta muito a opinião dos outros. Você deixa as pessoas interferirem demais na sua vida. Você dá um poder de decisão da sua vida pros outros. Não que os outros venham a decidir por você. Não é isso. Mas você escuta eles. E quanto mais você escuta, mais você protela. Uma coisa que já foi. E que não te faz bem. Não te faz feliz. E que não te faz bem. Amém.